Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS, e no vídeo de hoje, meus manos, bora pra nossa missão de domingo, que é fazer você pegar suas recompensas aqui no boss da cavalaria, beleza? Tanto no modo normal, quanto no inferno, de preferência, com o seu time. Então, padrão, vamos lá, começando aqui pelo modo inferno. Bom, a comp é essa aqui, eu sei, é um pouco diferente, tá? Tô tentando fazer umas comps mais loucas, mais atuais, do meu ponto de vista. Se vocês quiserem uma compzinha diferente pra Bélgios na próxima vez, deixem aí nos comentários que eu tô lendo, tá bom? Mesmo que eu não responda, eu tô lendo vocês aí rapidão. E aí, eu já vou deixar salvo aqui no meu bloco de notas pra poder fazer uma compzinha diferenciada pra vocês, tá? Enfim, vamos lá. A gente sempre monta a comp de acordo com as missões, beleza? Então, ó, conclua com a equipe de horas femininas, conclua após a usabilidade de queda de rank 4 vezes. Por isso que a Merlin, a Azul e a Elayne estarão aqui. Pô, eu não sei quem diminui rank, cara, como é que eu faço? Busca em habilidades, ok? Redução de rank, aplicar e vai aparecer os personagens que fazem isso. Bom, lembrando que esse GB, o ideal é que seja ou fada ou gigante ou raça desconhecida, beleza? O resto das raças, o boss e essas espadinhas ali batem com vantagem, tá bom? Então, em resumo, esses personagens aqui, tem alguns que é só na ult, as que eu mais aconselho é... As duas que já estão no campo de batalha, a Elayne e a Merlin, tá? E também, esse Golter aqui, se eu não me engano, ele também reduz... Esse aqui também, ó, tá vendo? Mas lembrando que são heróis femininos, tá? Enfim, continuando, tá? Bora pros equipamentos aqui, rapidão. Equipamentos da Merlin, HP e Def, Elayne, HP e Def, Thor, ataque dano crítico e HP e Def, Diane. Bom, em relação ao suporte de artefatos, cara, eu não coloquei nenhum, beleza? Mas, vou te dar uma dica aqui bem maneira. Tem alguns interessantes, tipo esse aqui, ó, esse aqui de resistência. Eu vou até usar ele aqui hoje pra você ver quanto isso aqui é bem legal. Mas também tem um outro aqui que comba por causa da Thor, cara. Se você tiver, legal. Ele é até o método desse GB. Cadê? Meu Deus! Ah, é o último? Esse aqui, ó, é o último. Esse aqui, ó. Se tiver algum Deus, pausa, atributos, aliados, aumentados. É interessante também, beleza? Se você tiver. Mas se não tiver, cara, vem aqui, coloca full PV e vai pra cima. Food! Full food! Eu vou colocar ataque, tá bom? Se você quiser colocar PV, fica à vontade também. Enfim, sem enrolação, bora pro fight. Ó, vamos lá. Pra ficar fácil, fácil. Pra você não se estressar em nenhum momento. Postura da Diane. Toca nessa espada aqui. Dá uma lapada. Você tá aí com a Diane, tá? E aí você faz o combi da Thor. Beleza? Posturinha. Porrada. Olha só. Thor vai lá. Faz o trabalho dela. Não fez direito ainda, ela vai lá e finaliza. Pronto. Em resumo, é isso. Agora, o outro trabalho que a gente precisa ter, tá? Não esqueçam. A gente precisa de cards de redução de rank. Quantos cards, Alê? Quatro, pra ser bem específico. Quatro cards. Olha só o dano que o artefato proporciona pra gente. Mano, o bicho dá paciência na Diane. É absurdo, beleza? Absurdo. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou esperar um pouquinho mais pra poder meter o lucro, jogar fora com os cards. Se eu bater com a Thor aqui, já era, tá? Ela mata esse bicho aqui como se fosse papel. A gente não quer ser tão rápido também, tá? Não pode ser tão rápido. É pra ser rápido. É pra ser rápido. Mas não tanto. Porque senão não pontua bem, entendeu? Porque basicamente GB... É... Cada jogadinha que você faz, tudo basicamente que você faz dá uma pontuada, tá bom? Beleza. A gente já tem quatro cards de redução de rank. Já temos quatro, mano. Quatro. Olha o dano disso, mano. É ridículo. Tá até pena, né? Olha que a comp tá meio nada a ver, tá ligado? Tá meio nada a ver. Mas vamos lá. Ó. Postura novamente. Beleza. Focou aqui no bicho. Lapada da nossa garota Thor. Na verdade, agora eu volto. Dá uma porrada aqui com a Merlin. Lapada da nossa garota Thor. E... Cara, é isso, tá? Porque eu tenho que usar esses cards aqui. Já já. Toma, safado. Eita. É conhece Jesus. Conhece Jesus. E o boss também, ó. Toma. Raiozinho do Thor. Beleza. Agora, em resumo, o que eu preciso fazer? A gente precisa reduzir os ranks. Simplão, simplão. Vamos lá. Ó. Reduz rank, reduz rank, reduz rank. E... Vou mexer a Thorzinha pra gente pegar o ult dela. Falei, mas eu não reduzi nenhum rank, meu mano. O que aconteceu, pá? Vamos lá. Meio que não importa. A missão não é você reduzir rank. É você... Conclua após usar as habilidades. Entendeu? Então, só o fato de você usar ela já é o suficiente pra você. Ponto A. Você pontua, não. Você conclui a missão. Ai. Vagabundo. Ai. Vagabundo. Tá bom. Agora, ó. Construindo a Diane, padrão. Ult. Não, volta, pelo amor de Deus. Construindo a Diane. Reduz o rank de novo. Ult da nossa garota, Elaine. E... Bumba! Da Thor. Eu não sei se vai matar, tá? Acho que vai ficar na M, porque esse boss aqui é meio louco. Ó. Pronto. Usando quatro vezes. Cara, com a Merlin... É uma delícia, tá? É... É uma delícia mesmo. Com a Merlin e com a Elaine aqui. Sério. Sério mesmo. Se você for só com uma delas, vai ser uma M. Por quê? RNG. Tem que vir o RNG. Solda de um personagem é uma M, meu amigo. Confia em mim. Upa essa desgramada. E você não vai ter nenhum estresse pra concluir essa missão. Sério. Sério. Vai ser mamão com açúcar. Mano, foi de primeira isso. Foi de primeira. De primeira aça. Sem estresse nenhum, meus jovens. Tá ligado? Então, é só fazer, repetir que você bate de 9K, eu tenho certeza. Tá bom? Pô, eu não bati. Pá, enrola um pouco mais. Eu fui muito rápido ali. Continua com a mesma ideia. Matando a patinha. Patinha não. A espalha da esquerda. Beleza? Padrão. Rápido no primeiro turno. E fica enrolando um pouco ali. Você tá vendo que dano ele não causa. Então, vai enrolando um pouquinho mais. Termina no turno 4, 5, 6, 7. Enfim. Tá? E aí, vai tá bom pra você. E beleza, meus irmãos. O ideal aqui seria trocar a Elaine. Tá? Por que Elaine? Por que? Por que Elaine? Por que? Em resumo, a gente precisava dela basicamente só pra aquela missão. Tá ligado? Só pra reduzir os ranks. Então, assim, não vai prestar mais pra nada. Tá? Nada. Então, se você tiver uma outra raça desconhecida que aumente um pouquinho. Por exemplo, o Goutinho. Você pode meter o próprio Frey aqui. Só o Freyzinho. Vou botar o Frey aqui. Só pra dar o chão. Equipamentos HP e Def, tá? Só isso. Por quê? Porque Elaine realmente tava só pro Hell, cara. A gente só precisava dela pro Hell mesmo. Então, aqui no normal, se eu colocar outro raça desconhecido. Nem mexer na Elaine, tá? Nem mexer nela. Só botar outro desconhecido aí já vai ser muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então, bora. A jogada vai ser similar. Similar, ó. Posturinha da nossa linda Diane. A gente vai matar assim aqui dois turnos, ó. Toca aqui com a Thor com força. E dá-lhe aqui também. E aqui tu dá-lhe uma lapada logo de primeira. Vamos ver. Olha lá, Thor. Pronto. Já bateu o trezentão já, ó. Beleza. Já estacou. Linda. Aí vai machucar forte essa espadinha da esquerda. Aí, pá. Vai dar um raio na testa do Dubbois pra ele ficar ligado. E o Frey vai lá e dá-lhe uma machucadinha de leves. Pronto. Próximo turno a gente finaliza e acabou. Tá? Vai ser assim. Sem enrolação, sem prescura, sem nada. É pá, 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 pá. Acabou. Beleza? Pronto. Agora a gente vem aqui. Joga tudo o que tem. E acabou, meus manos. Rápido, fácil e bonito. Sim, o boss tem o limitador de dano aqui, tá? Por isso que não dá pra gente matar ele rapidão. Demora um pouquinho. E a pontuação... 3.482 pontos. Olha, ele tinha até uma missão pedindo uma fada na equipe. Mas eu não quis. É fada isso. Suíra, suíra, né? Mas enfim, não faz muito sentido. É bem melhor o Frey aí, tá? Vamos lá. Ah, missão de usar ataque combinado. Mano, não precisa. Não precisa mesmo. De vez em quando a gente faz isso no próprio Hell, né? No Hell, ele é meio que necessário. Mas fora o Hell, cara, não precisa mesmo, galera. Se você quiser, é muito. Mas precisar, não precisa. Então, bora. Mesma situação. Postura da Diane, tá? Por que eu tô batendo primeiro na espada vermelha? Porque grande chance da tua estacar, entendeu? Mesma jogada que eu vou fazer. Ó. Não dá vermelhinho. Ah, mano, não está. Mas tá bom. Se matar, não tem problema. Ah, vai matar, tá bom. Pena que não vai dar a raiada na cabeça do boss, porque não tinha destacado ainda. A raiada foi boa, né? Vamos ver. Tá bom, mas mesmo assim vai morrer. Beleza. Mais uma. Seu nó já. Ai. Por que que tá dando dano, tá? Porque a gente tá bufado, galera. Pra você utilizar buf nesse boss, o ideal é você utilizar somente no turno de fazer a finalização. Por exemplo, esse turno aqui eu sei que ele vai morrer. Aí era de boa utilizar um bufinho, entendeu? Tipo, aumenta os atributos, esse tipo de coisa. Mas, tomar cuidado. Esse chutão que ele dá aí, meu amigo, dá uma machucada cabulosa. Ainda mais se, por exemplo, tiver um... Se não me engano, é um humano que ele bate, tá? Ele bate bastante humano. Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta não. E aí, a machucada é brava. Enfim, extremo. Vamos lá. Basicamente, a mesma ideia e a mesma jogada. Não vai mudar nada. Ok? Nada. Vamos lá. Foca na espada vermelha. Pá, pá, pá. Aqui eu nem tenho certeza que a gente vai matar, tá? Acho que mata assim. Só é... Só é... Só é a torna. Vamos lá de novo. Ó. Posturinha da nossa garota de Yane. Linda. Tá. Focou. Pá. Vem pra cá. Não. Vou confiar no time. Vou confiar no time. Por que eu desconfiaria do time? Matou, meu irmão. O nome dela é Thor. Não... Ela não... Estacou, não estacou. Mas matou é o que importa pra mim. Isso. Não perder tempo. Lindo, meus jovens. Lindo. Porrada. Bonito. Vamos lá. Beleza. Meteu um soco na nossa garota. Nem coçou. A Bicudinha vai dar uma doída. Já expliquei pra vocês. Bufado. E agora... É a nossa vez de brincar. Vou até deixar a Merlin dar uma brincada, porque ela tá só de coadjuvante aí. Então... Só pra dar uma brincadinha. Vai lá, Merlin. Boa, garoto. Isso aí. Deixa a Thor mostrar como é que se faz. Acabou, meus jovens. É isso. Rápido, fácil, bonito. Tá tudo dois turnos. A Thorzinha aí chegou pra dar uma agilizada e uma ajudada nesse Bélgico chato. Chatinho, chatinho. Ainda mais essas missões de heróis femininos. Nada a ver. Que preconceito é esse com nós, tá ligado? Que preconceito é esse, né? Então... Pronto. Dá pra fazer também. Já fiz no canal. Pesquisa aí. Bélgios sem heróis femininos. AP Gaming. Que vai aparecer. Já fiz sem também. Mas... Pronto. 24 mil. Tranquilasso. Agora é só recolher. Já compensa. Coisa linda, ó. Recolhendo tudo. Bonito. E aqui em cima de novo. Toma ele também. Agora você só vai estressar com o GB, meu mano. Somente... De maneira que vem, pô. Aí você coloca aqui no canal. Vai ter vídeo pra ti. Pô, é assim que faz. Passa, vai lá e mata em 10 minutinhos. 5 minutinhos. Tá porra, tá ligado? Outra parada que você tem que fazer sempre. Que eu gosto de sempre lembrar vocês. Pra você não vacilar nunca. É vir aqui na sua cavalaria e pegar o pingente e os pontos, tá? Eles dropam aqui e você pega aqui no e-mail, beleza? Porque se você não vir aqui, você perde esses recursos, beleza? Vou até aproveitar e comprar um negócio com os senhores. Vai que vocês me dão sorte. Eu pego uns diamantes que eu não duvido, né? Opa. Fiquei errado, fiquei errado. É... Aqui. Vou ver. Diamante, 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 hein? Ou SA. Diamante ou SA. Vamos ver se vocês me dão sorte. Diamante ou SA. Boa, SA. Lindo, 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 lindo. Tô precisando. Bom, top, top. E agora a gente vem aqui. E temos a lojinha livre pra nós de novo, né? Ó, que delícia. Venha. Me dê, papai. Me dê. Me dê. E aqui também me dê que eu tô precisando disso aqui. E... Aqui não precisa, não. É isso. Pronto. É isso que eu faço no domingão aqui em relação a GB. Beleza? É papo, rapidão. Sim, eu não fiz minha hero, eu vou fazer hoje. Acho que eu não fiz rei demônio também. Ou fiz... Fiz. E também não fiz ainda o ninho, cara. Essa semana eu tava tão focado no PVP que eu não fiz o ninho. Lembrando, tá? Um toquezinho pra você que ficou até o final. Ele não é especial. Mano, masmorras estão com desconto. Aproveita pra dar uma farmadinha, tá? De vigor. Veja uma coisa a de evolução, mas se eu foca bastante aqui na de melhoria, tá? E, em resumão, é isso, meus manos. Deixa eu finalizar aqui. Muito obrigado pra assistir. Se inscreva no canal, deixa aquele like, meus manos. E até o próximo vídeo. Fui!